Esse é o Capso e nós vamos falar agora sobre o caso do Carlos Mendigo, que é um humorista da época do pânico e coisa e tal, fez muito sucesso na época, tinha uma carreira muito bacana, mas o pânico acabou acabando e ele desde então não tem feito muita coisa e parece que ele foi preso agora por dever pensão alimentícia. Isso é uma coisa que é contrária à convenção de São José da Costa Rica, prisão por dívida, mesmo nesse caso, mas é um dos poucos casos em que aqui no Brasil se admite prisão por dívida, é no caso de pensão alimentícia. Vamos entender o caso aqui, tem argumentos dos dois lados no final das contas, mas é uma violência esse tipo de coisa, será que é justo e qual seria a solução libertária para esse tipo de problema? Essa notícia foi sugerida por Princípio da Liberdade, Lorde Vinheteiro e Ed Mota entram no bar e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Esse negócio de pensão alimentícia é uma coisa que é complicado de você julgar e você tem que tomar sempre cuidado para não ouvir só um lado só da história, porque sempre tem dois lados dessa história, tá? Então, o que acontece nesse caso? A gente sabe que havia uma dívida, segundo eles estão dizendo, desde 2022, que somava 247 mil reais de pensão alimentícia, né? Já haviam várias ordens de prisão contra ele e a polícia finalmente conseguiu encontrá-lo, né? Ele parece que estava vivendo na casa de amigos, ele ficava mudando de endereço constantemente para despistar a polícia. Eu não compro essa não, tá? O pessoal está falando aqui, ó, que o investigador revela a tática de Carlinhos Mendigo para evitar a polícia, ele ficava mudando de apartamento para os apartamentos dos amigos e não sei o que lá. Não, sabe o que acontece? Tudo que é feito pelo governo é feito de forma incompetente, é feito de forma tosca, né? Todo mundo ganha apostando que o governo vai ser ineficiente. Então, eu não sei, mas eu tenho o pressuposto que ele não precisava nem fazer isso tudo aqui. É a polícia mesmo que não tinha esse incentivo todo, mas por um acaso acabaram pegando ele dessa vez, né? E daí ele teve audiência de custódia, em que, como é tradicional nesses casos, é oferecida a ele a opção de quitar a dívida e aí ele não vai preso. Ele não tinha dinheiro para quitar essa dívida, então ele foi preso, está preso por pelo menos 30 dias, mas em tese esse tipo de prisão, enquanto ele não conseguir cumprir com o pagamento, ou negociar alguma coisa, ou fazer alguma ação na justiça, ele deve continuar preso, né? É uma violência muito grande, por quê? Porque muitas vezes a pessoa não paga porque não tem condições de pagar. Aliás, é isso que ele alega, tá? A versão dele, eu achei nesse vídeo aqui do Inteligência Limitada, podcast número 105, em que ele é entrevistado, em determinado momento, ali, em uma hora e 36 minutos, ele fala justamente sobre esse caso, eu não vou tocar aqui porque tem problema de direito autoral e coisa e tal, mas ele fala justamente sobre a situação. Segundo ele diz aqui nesse podcast, ele ganhava bem na época do pânico, quando aconteceu o caso dele com a moça, e eles tiveram um filho, o nome da moça é Aline Hauk, ela era uma ex-balarina e empresária lá do programa jornalista, do programa de auditório, né? Então ele teve um caso com ela, teve um filho, o garoto se chama Arthur, tá com 11 anos agora, e a dívida, de novo, não é a dívida dele para a ex-mulher, é a dívida dele para o filho. Hoje em dia é muito raro algum juiz dar pensão para a ex-mulher, né? Mas pensão para o filho é aquele negócio, é filho dele, né? Ele tem a obrigação de sustentar a criança também, né? Mas o que ele diz é que naquela ocasião, o que foi determinado pelo juiz foi baseado no que ele ganhava naquela época, que o pânico estava fazendo sucesso, que ele era uma pessoa de muito sucesso, ganhava muito bem. Desde então, de novo, é o que ele está dizendo, é o lado dele dessa história, a carreira dele não teve um sucesso muito grande, ele saiu do pânico, depois acabou ficando no Tom Cavalcante, no programa do Tom Cavalcante por mais um tempo, depois saiu de lá também, ou seja, ele não sei exatamente o que ele está fazendo agora neste momento, o fato é que o que ele alega é isso, né? E aí o que ele fez? Quando ele teve esse caso do problema alimentar, no problema dele estar recebendo menos, ele entrou na justiça com um pedido de revisão alimentar. Esse é o processo correto realmente, quando você tem algum problema, você é demitido e coisa tal, tem algum problema, você entra com o processo para diminuir a pensão, alegando exatamente isso, né? E aí ele enfrentou o problema de que a justiça é extremamente lenta para resolver esse negócio, até hoje não concederam essa redução, a pensão que ele deveria pagar para o filho dele, né? E veja, isso é uma situação delicada mesmo, por quê? Eu entendo o caso dele, realmente a gente não ouve falar mais dele como uma pessoa muito conhecida, não sei como é que está a situação econômica dele, mas o fato é que também existe o caso de muitos homens que alegam esse tipo de coisa falsamente, principalmente em meios artísticos e coisa e tal, onde você não tem um trabalho CLT, você não tem como comprovar a renda, né? Então é muito difícil você chegar nisso daí, então é comum que existam homens que simplesmente mentem e pedem revisão da pensão para menos, baseados em coisas assim. Então assim, é o que eu falo para vocês, é muito difícil a gente julgar esse negócio de longe, tá? Eu fui uma pessoa que paguei pensão minha vida toda, paguei pensão um monte de vezes. É doloroso? É, né? É dinheiro seu, você trabalha para caramba, tem que dar o dinheiro lá para ajudar e coisa e tal, mas eu nunca vi isso como um grande problema no final das contas. Mas é um negócio que é complicado, você, nessas ações, você é acusado de um monte de coisa, enfim, é colocado numa posição realmente ruim, né? Mas eu não vou ser simpático ao cara porque eu como advogado também vi um monte de casos do outro lado também, de cara que começa a fugir de pagar pensão, que evita pagar pensão de qualquer jeito, que arruma desculpa para não pagar pensão, ou seja, existem lados errados de todas as situações nisso daí, né? E bom, então é isso que ele alega, ele alega que ele ganha menos dinheiro e tentou fazer essa readequação e coisa e tal, mas a justiça é lenta, até agora não andou com isso daí, né? Se isso é verdade ou não, eu não sei. Isso é o que ele está alegando nesse programa, que é um programa de três anos atrás, né? Essa dívida já vem de um bocado de tempo, já vem de bastante tempo atrás, né? E o que ele alega é que ele não tem dinheiro, então isso não adianta. O pessoal ofereceu na audiência de custódia, né? Sempre oferecida a possibilidade da pessoa pagar a dívida e não ser presa, né? Mas ele não tem dinheiro, não tem como pagar, né? Foi preso e, em princípio, agora é complicado dele ser liberado. Esse tipo de violência, esse negócio de prisão por dívida, é uma coisa violenta realmente, tá? Inclusive que existe um tratado internacional, que o Brasil é subscritor, que fala justamente de não aceitar prisões por dívida, né? Então o tratado de o Pacto de San José da Costa Rica é um pacto de direitos humanos que aqui no Brasil tem o status infraconstitucional. Ou seja, o que está abaixo da Constituição toda tem que obedecer a esse Pacto de San José da Costa Rica. E entre os itens que tem aqui, se você procurar aqui, aqui o artigo 7º, direito à liberdade pessoal. Fala aqui, ó, ninguém será detido por dívidas. Então isso é uma coisa que no Brasil é verdade. Não é verdade em todo lugar do mundo, não, tá? Tem países no mundo que você pode ser preso por dívida. Um absurdo isso daí. Por exemplo, dizem que os Emirados Árabes Unidos é um caso desse. Tanto que você encontra lá várias Mercedes no estacionamento do aeroporto, que é o pessoal que foi pra lá, achou que estava bem pra caramba, comprou uma Mercedes parcelada, aí estava andando de Mercedes pra cima e pra baixo, aí viu que não ia pagar mais a Mercedes, meu amigo. Chegou no aeroporto, deixou o carro ali, pegou o avião e se picou, porque sabe que se ficar lá vai ser preso por dívida, né? Mas no Brasil você não pode ser preso por dívida. E agora, existe um acréscimo aqui que diz assim, esse princípio não limita os mandados de autoridades judiciárias competentes expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. E aqui tem alguns entendimentos sobre esse aspecto, tá? Porque o que é obrigação alimentar? Entende-se por obrigação alimentar aquele mínimo necessário pra pessoa estar viva. Então, em tese, quando você tem uma pensão alimentícia, é mais do que obrigação alimentar, né? Então, há um entendimento de que isso daqui só permite a prisão por dívida em caso de inadimplemento da obrigação alimentar. Ou seja, não dá nem um mínimo pra pessoa se manter viva, né? Mas aqui no Brasil, o entendimento é que se você não pagar a pensão, você pode sim ir preso, né? Existe um outro caso também do depositário infiel, que também é prisão por dívida no Brasil. Mas isso é mais contestado e coisa e tal. A verdade é essa, né? A prisão por dívida no Brasil, em princípio, é inadimplemento alimentar. Mas aí que tá, né? Inadimplemento de pensão. Existe essa confusão. Nem toda pensão é obrigação alimentar, no final das contas, porque, principalmente em caso de pessoas com muito dinheiro, você ganha mais do que isso. E é justo, né? Porque realmente, se o pai ganha bem, é natural que o filho tenha um padrão de vida maior também. Lógico que tem, né? Então, o pai tem que realmente contribuir com mais. Agora, se o pai perdeu o emprego e teve esse tipo de coisa, tem que ser revisto. Isso também entra aí o caso da amorosidade da justiça, né? Ele alega que também tem caso de alienação parental e coisa e tal. Mas, por outro lado, a moça, né? Ela avisa também aqui que, na verdade, é o contrário. Aqui tem uma mensagem dela reclamando do porquê dele não ir no aniversário do filho dele, do filho deles, né? Que o garoto sente muito, ele não tem culpa do que tá acontecendo. E não sei o que lá. E parece que o Carlos, o medigo, não ia no aniversário do filho e coisa e tal. Aí eu não sei qual é a história, quem é que tá certo, quem é que tá errado. É o que eu falo pra vocês. Esses processos todos que a gente vê na internet dá a impressão de que é uma coisa muito fácil de você resolver. Até você ver o processo mesmo, um monte de coisa que tem ali dentro, um monte de argumento de um monte de lado, um monte de reclamação de lado. Quem é que tá falando a verdade? Quem é que tá mentindo nesse caso? Eu não sei, né? Agora, o ponto que eu vejo aqui, que eu acho que é o ponto libertário interessante dessa história, é que justamente isso resolveria-se muito mais fácil numa justiça privada, né? Por quê? Porque a justiça privada tem o incentivo de ser mais rápida do que a justiça estatal. O caso aqui, segundo o Carlinhos Mendigo, é um caso clássico de lentidão da justiça. De fato, o cara era muito famoso, hoje em dia não é mais tão famoso assim. O que significa que a gente não sabe se ele tem dinheiro ainda. Pelo menos entrando dinheiro, não tem. Pode ser que ele tenha acumulado algum dinheiro aí do passado e tenha condições de pagar. Ele pode estar mentindo também. Mas o importante seria a justiça atuar nesse caso. E ajustar o valor da pensão conforme a situação. Numa justiça privada, você tem um incentivo muito mais rápido pra fazer esse tipo de coisa. Por outro lado, uma justiça privada muito provavelmente não incluiria prisão pra isso daí, né? Eu já expliquei pra vocês, o pessoal costuma não gostar quando eu falo isso, mas eu acho justo, tem que pagar a pensão pro filho mesmo. Porque o negócio é isso, o filho não tem culpa. Mesmo que a sua ex-mulher tenha sido uma sacana com você, tenha te sacaneado e coisa e tal, o filho não tem culpa disso, pô. Tu tem que pagar a pensão pro filho. Então, mas o caso que ele tá alegando aqui, o problema não é esse. O problema é a lentidão da justiça. Nesse caso, eu costumo concordar com esse pessoal. A justiça realmente no Brasil é absurdamente lenta, né? A saída disso, justiça privada. E prisão? Prisão é sempre uma violência desnecessária nesse caso. Eu sou contra a prisão por dívida. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.